No dia 19 de dezembro do ano passado, neste programa, fizemos um comentário sobre a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição do Estado do Ceará, de autoria do deputado Evandro Leitão, apoiada por vários outros deputados estaduais, acabando com a FUNCAP. A FUNCAP é a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, exatamente porque ontem, esse comentário foi de 19 de dezembro de 2022, do ano passado. A emenda foi apresentada sorrateiramente no final do ano legislativo, que era para passar desapercebidamente. Pois bem, repetindo, ontem, terça-feira, 20 de junho, a proposta de emenda constitucional voltou ao plenário da Assembleia e será votada em regime de urgência. não será aprovada hoje, porque a Assembleia não tem sessão, em razão da morte, como já registramos aqui, ocorrida ontem, do ex-deputado estadual Everardo Silveira. A comunidade científica cearense está sendo apunhalada pelas costas. O debate prometido pelo senhor Evandro Leitão, ainda em dezembro passado, não ocorreu, não ocorreu. A FUNCAP tem sido objeto, repetimos, de reprimenda do Tribunal de Contas do Estado. Todos os anos, quando da emissão do parecer sobre as contas anuais do governador, pelo fato de o Estado não cumprir a determinação constitucional de liberar 2% da arrecadação para a FUNCAP, desenvolver a ciência e a tecnologia cearenses. Nos próximos dias, provavelmente, ouviremos a repetição dessas críticas no Tribunal de Contas do Estado, quando do exame das contas do governo estadual, referentes ao ano passado, sobre a relatoria do conselheiro Alexandre Figueiredo, repetindo o que dissemos no comentário de dezembro do ano passado. Alexandre Figueiredo foi quem primeiro denunciou esse descumprimento do dispositivo constitucional pelos últimos governadores do Estado do Ceará.